Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, esses dias eu vim falando pra vocês muito sobre o Galaxy S21 FE, modelo de 256GB, que é com 8GB de RAM, não é 6GB. Inclusive hoje, tá voltando de viagem hoje, voltando de São Paulo de um evento, inclusive tinha evento da Samsung hoje lá, não deu pra ficar. Eu passei por uma loja da Samsung, inclusive lá tinha os caras achando que o modelo de 256GB também era com 6GB de RAM. É 8GB de RAM. Quem acompanha o canal já sabe que dessa treta aí, alguns cadastros ainda estão. Hoje a Magazine Luiza corrigiu os anúncios de 6GB de RAM, modelo 256, pra 8. Só pra deixar claro esse começo de vídeo, tá pessoal? Vocês viram o título aí que é promoção, dia dos namorados da Samsung, promoção do Galaxy S21 FE pra ganhar um Buds. Eu já falei anteontem, ontem, mas hoje carinhosamente a Samsung mandou uma mensagem pra mim. Rodrigão, você vai falar sobre o dia dos namorados e a promoção? Eu falei, pô gente, eu já falei. Mas como eu tinha mais uns recadinhos pra dar pra vocês, eu falei, vou sentar aqui de novo, vou falar, mas eu vou mostrar um pouquinho. Dá uma olhada aqui na mesa, ó. O Galaxy S21 FE que eu comprei pra mostrar pra vocês. S21 FE, a caixinha. E aqui a gente tem o Galaxy A54. Porque este também tá vendendo bastante. Porque antes de eu pegar o Galaxy S21 FE, eu falei pra vocês sobre a capacidade de bateria do Galaxy A54 ser maior do que a do S21 FE. Mas a do A54 também é inferior a esse cara aqui que eu também trouxe lá de São Paulo ontem. Hoje, aliás. Cheguei hoje. O M54. Bom, pessoal. O Galaxy S21 FE está em promoção. E se você comprar um Galaxy S21 FE, não importa se é o de 256 com 8 GB de RAM. Porque não é 6 ou se é o de 128. Na minha opinião, pela diferença de preço, eu iria no 256 com 8 GB de RAM. Já que a galera por aí, quase ninguém sabia que tinha 8 GB de RAM. Algumas pessoas sabiam, tá? Esse aparelho aqui, eu testei hoje o período das 11 horas, a hora que o meu voo desceu em São José do Rio Preto, até agora à tarde, porque esses dias estava conturbado com muita coisa pra fazer. E galera, eu joguei, eu escutei música, eu fiz umas edições, eu publiquei uns negócios, eu editei vídeo aqui nele, e não. Realmente o que a galera falou que estava acontecendo, está. Ah, melhor, não está. Não está esquentando. E talvez dizendo milagrosamente, porque quando eu testei a versão de 128, estava esquentando um pouquinho. Esse cara aqui, a bateria não drenou como eu achei que ia drenar hoje. Lembrando que eu testei um pouco mais de uma tarde. A bateria não drenou do jeito que eu achei que ia drenar por todas as coisas que eu fiz. Ele realmente não está esquentando. Não sei se é o milagre deste modelo novo de ter 8GB de RAM e essa RAM estar otimizada. Não, não acredito. Eu acredito que é a atualização. A One UI trouxe uma melhora para esse aparelho, que também deveria trazer para os modelos de 128. A galera que tem 128, opina aí. Escreve no vídeo como é que está o uso do seu Galaxy de 128. Porque esse cara aqui, 256 com a One UI na última versão e Android 13, está funcionando muito bem. E realmente está funcionando muito bem. Eu prometi para vocês, eu vou fazer ainda o teste de câmera com as atualizações novas. Não deu tempo. Estou com muito smartphone. Graças a Deus. Cheguei com mais smartphone hoje de São Paulo. E vou fazer os testes. Mas assim, para aquela galera que quer aproveitar a promoção e comprar realmente para a namorada ou a namorada comprar para o namorado. Ou você simplesmente aproveitar a promoção comprando o Galaxy S20 FE. Que este caso aqui é o meu branquinho. Olha só, eu gosto dessa cor branquinha. O cara tem três câmeras aqui na traseira. Uma câmera principal de f1.8. Uma câmera ultra-wide. E uma câmera de 3x de zoom. Com uma frontal de 32 megapixels. Já vou falar, já vou mostrar um pouquinho para vocês da pegada. Comprando esse cara, você ganha, pode resgatar lá no site Samsung para você, um Galaxy Buds Live. Um fone de ouvido que quando foi lançado era bem caro. E este cara, sem fio, bluetooth, está saindo de grátis para quem comprar este cara aqui. Aliás, meus queridos, vocês sabem que a gente não vive de vento e tem links na descrição. Comprando pelos links na descrição, no Mercado Livre, que eu sei que a maioria da galera vai comprar parcelado. Melhor preço está no Mercado Livre para quem vai comprar parcelado e com entrega full. Ou seja, eu recebi o meu em menos de um dia. Menos de 24 horas. A nota foi faturada duas horas e meia depois de eu ter comprado. Então, o link está na descrição para o modelo de 256, que é a minha recomendação. Eu estou gravando esse vídeo hoje e ele estava ainda R$ 2,99, que é o preço que eu paguei dele. E quem comprou na data que eu vou falar agora, porque isso aqui consta na mensagem que a Samsung me mandou pessoalmente agora de tarde. Quem comprou nessa data aqui pode solicitar um Buds Live. Vai sair de graça. Você vai usar ou se quiser vender e abater no preço do seu smartphone que você pagou, beleza. Lembrando que, galera, tem produtos vindo com carregador, tem produtos vindo sem carregador. Se vier sem carregador, você também pode solicitar o carregador no site Samsung para você. É a treta aí que está acontecendo. Alguns estão recebendo com carregador, outros sem o carregador. É só o carregador na caixa ou não. Entra no site e solicita. Hoje, por isso que eu quis gravar mais esse vídeo, durante o dia todo e ontem também, o site Samsung para você não estava funcionando o resgate do Buds Live. Mas o carregador eu já tinha resgatado. Não quer dizer que você não vai conseguir resgatar, tá? O site Samsung para você é um dos sites mais bugados que eu conheço. Vira e mexe, tem um erro lá. Se você comprou na data que eu vou falar agora, fica tranquilo. O site vai voltar a funcionar, você vai poder resgatar. Então é um Galaxy S21 FE, 1288256, link na descrição. E você ganha um Buds Live. E pode solicitar um carregador caso o seu não venha carregador na caixa. Palavras da Samsung, promoção, compra e ganha dia dos namorados. Para celebrar o dia dos namorados, de 29 de maio a 12 de junho, que é o dia dos namorados, a Samsung oferece uma série de ofertas em seu catálogo de produtos. Mas vamos lá mais para baixo, não é essa data que você tem que se apegar. Comprando um Galaxy S21 FE 5G, porque o modelo tem 5G, entre 29 de maio, 29 de maio, já foi, a gente já está no período, a 19 de junho, ou seja, você tem ainda aí, hoje é dia 6, a gente tem belos de bastante dia aí, após o dia dos namorados até para aproveitar essa promoção e ganhar um Buds. Vai comprar um telefone 5G com 256 GB de armazenamento, 8 GB de RAM, ganhar um Buds, se vier sem carregador você solicita, até o dia 19. Então do dia 29 ao dia 19, 29 de maio a 19 de junho você pode solicitar. Para solicitar é o site Samsung para você, que eu vou deixar no link aí abaixo dos links de compra, vai estar o site Samsung para você lá embaixo. Entro lá, você pode solicitar, e eu já solicitei, do dia 5, porque hoje já é dia 6, eu já solicitei, de 5 de junho, 5 do 6 a 3 do 7, você pode fazer essa solicitação. É básico para fazer a solicitação, pessoal, não tem problema nenhum. Quando você comprar, a única coisa que você precisa ter é a nota fiscal. Hoje as empresas mandam a nota fiscal anexada, o Mercado Livre é bom nisso, porque ele manda a nota fiscal. Lá na compra está lá, a notinha em PDF, você baixa para o seu celular ou baixa no seu computador e você vai precisar, opa, subir essa nota fiscal. Tem um formuláriozinho ali, simples, você vai clicar ali em resgatar, você vai subir a nota fiscal e pronto, colocou o e-mail, o e-mail vem na caixa, certo? O e-mail do produto vem na caixa, vem ali. Se a tua caixa vier com o e-mail apagado, procura o e-mail na nota. Se não tiver na nota, procura no aparelho. Escreve lá na busca das configurações, e-mail. E aí você vai achar o e-mail. Colocou o e-mail, o e-mail é um, pronto. Você vai fazer o resgate, não vou nem fazer aqui de novo, porque é muito simples para fazer o resgate. Você vai resgatar o Buds. Lembrando que você pode solicitar o resgate até o dia 3 de julho, e as compras têm que ser feitas até o dia 19 de junho. Mas eu falava, pessoal, disso aqui, A54, S21 FE. Dá uma olhada como o A54 é bem mais gordinho do que o S21 FE. O A54 é o verde, o branquinho é o S21 FE. E as bordas, cara, vou ligar as duas telas aqui para vocês verem. As bordas são muito mais finas no Galaxy S21 FE. Esse aqui é o S21 FE, que está ligado. Estou ligando aqui o Galaxy A54. As bordinhas são bem mais finas. A pegada é muito melhor. Vamos ver se vocês conseguem ver. Eu junto os meus dedos aqui no S21 FE. Está vendo? Os dois têm 6.4 polegadas. Eu junto os dedos. Aqui, se eu tentar juntar os dedos aqui, eu não junto os dedos nem a pau, porque ele é mais largo o Galaxy A54. Tem três câmeras na traseira também. Não tem a câmera de zoom. Tem uma câmera macro. Uma câmera de 50 megapixels aqui na parte traseira. A frontal tem uma de 32. É bom o Galaxy A54? Também é bom. Vou deixar o link na descrição também. Se você quer mais bateria e um pouquinho mais de atualização de Android, um ano a mais, você compra o Galaxy A54. Ele tem câmeras inferiores um pouco. Nas situações de luz normal, na principal e na frontal, vai ser pareia. Aqui, quanto ao HDR, esse processamento, qualidade de vídeo, gravar vídeos em 4K 60, para jogar, para todas as outras paradas, inclusive a pegada, S21 FE. É melhor. É indiscutivelmente melhor. Não dá para comparar. Só que esse cara aqui também, você não vai pagar R$2,300. Você está nas promoções, aí ele apareceu o mais barato a R$1.700 e alguma coisa. Teve um dia que apareceu a R$1.698. Então, tem diferença de preço. É bom também? É bom também para quem quer economizar ou quer um pouquinho mais de bateria ou não precisa de tudo isso de foto, nem tudo isso de vídeo, ou não quer um Buds nesse momento. Aí você vai de A54. É bom também. Mas no quesito pegada, segurar nas mãos, manuseio, utilidade, as câmeras em HDR, gravação de vídeo, jogar esse cara aqui. E hoje eu joguei COD e vou falar para vocês. Esquentou? Esquentou normal, porque eu estou sem capinha, não comprei uma capinha para ele ainda, mas não aquele esquentar que eu sentia lá no Galaxy S21 FE de 128 quando eu comprei. Não sei se estão otimizados também com a One UI ou se é este modelo aqui. Enfim, não está realmente esquentando. a galera tinha falado, eu falei, ah vá, comprei, é verdade. Vou dar uma navegada para vocês aqui, vamos desbloquear o dispositivo, deixa eu colocar a minha mãozinha aqui. Deixei nessa tela de propósito para vocês verem, 256 GB, 8 GB de RAM. Vocês estão vendo aqui, 8 GB de RAM. E sim, dá para colocar RAM Plus ainda aqui sim. Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar aqui, verificando a memória para vocês verem. RAM Plus, 4 GB, você pode colocar até 8 GB. Aqui ele vai reiniciar o aparelho, então eu vou cancelar. Então você pode colocar 8, mais 8, 16. Óbvio que a RAM Plus não é a RAM física, ali a memória RAM, mas você consegue colocar, ele vem com 4 ativado já, você consegue colocar até mais. Vamos dar uma navegada para vocês verem a fluidez da tela, que é uma tela de 120 Hz. Cara, o dispositivo está fluido, está muito bonito, está muito fluido, a One UI 5.1 rodando aqui, deixa eu mostrar aqui sobre o telefone. Informações de software, olha aí, a One UI 5.1, Android 13, atualização de 1º de fevereiro. E galera, esse cara aqui atualiza Android até o Android 15. Tem gente falando aí que é Android 16, Samsung Prometeu, Samsung Prometeu 3 atualizações. Este cara aqui não veio com o Android 13, eu recebi ele, ele veio com o 12 e atualizou para o 13. E eu peguei ele ontem, anteontem na mão. Certo? Ele atualizou para o 13, vai atualizar para o 14, vai atualizar para o 15. mas não veio com o 13, não vai até o 16. Mas é bastante Android, você concorda comigo? Vou abrir as câmeras para vocês aqui, câmera que tem a principal, a de zoom, voltei para a principal, e aqui a ultra-wide. A ultra-wide não tem autofoco, mas é uma câmera ultra-wide muito competente. O lance desse cara aqui é que este cara aqui, se você, por exemplo, quiser gravar vídeos, ele consegue gravar vídeos em 4K60, enquanto você não consegue 4K60 nos outros, por exemplo, como o Galaxy A54 ou outros dispositivos intermediários da Samsung. Esse cara grava 4K60 na traseira e grava 4K60 na frontal. Cara, gente, vou falar para vocês, está muito fluido, está muito bom, está legalzinho demais o aparelho. Galera, uma coisa que eu não posso comprovar para vocês é como é que ele vai ficar durante estes dias ainda. E a bateria tende a melhorar, porque não é aquele negócio que todo mundo vem falando, ah não, agora os dispositivos não precisam aprender mais, eles já vêm otimizados. Não. A One UI aprende quais os aplicativos que você menos usa, deixa eles dormindo lá e essa bateria pode melhorar dentro de até duas semanas. Então, o uso de bateria nos primeiros dias não é o uso de bateria que você vai ter no futuro. Vai ter gente que vai achar a bateria ruim? Vai, sempre tem. Se eu falar para vocês que tem gente que reclama da bateria do iPhone 14 Pro Max, que é um monstro de bateria e o cara fala, nossa, a bateria não está tão boa. Então, vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai reclamar que esquenta? Vai. Gente que usa com brilho no máximo, gente que vai jogar muito sem parar, gente que vai jogar com o dispositivo carregando, gente que vai utilizar o smartphone carregando, tem esses cenários aí, velho. E lembrando, o carregador que vem na caixa é de 25 watts e o carregador que você pode resgatar também é de 25 watts. Gente, falei demais, falei demais. Eu quis dar esse recado para vocês porque realmente, não estou mentindo, a Samsung pediu, Rodrigo, você vai fazer a divulgação? Falei, já fiz, mas vou fazer de novo para vocês, quem sabe vocês me chamam para os eventos, direto. Hoje tinha um, fui convidado, mas meu voo não dava. Galera, link está na descrição, o dispositivo está bom, mas ainda não é o review completo da atualização, não, do dispositivo com 256, 8 GB de RAM aqui no canal. Não tem review ainda, não fiz os testes ainda, preciso pegar uma semanona pelo menos para utilizar esse cara e falar para vocês, está zica, está top mesmo, mas de cara, hoje o período da tarde foi de boa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.